Então, bom dia. Eu acho que o vlog de hoje vai ser um bocado igual ao de ontem. Eu estou agora de cabelo humilhado. São quase 10 horas e vou sair agora de casa porque tenho que ir pôr o meu irmão ao parque de skates. Eu como quem diz, né? Os meus pais. Depois vou parar a ficar lá com ele e a minha mãe. Põe comigo para o shopping porque nós vamos continuar as nossas compras no Natal. Porque as compras nós só vamos fazer hoje mesmo. E ontem fizemos, não é? Mas enquanto eu não saio de casa posso-vos mostrar os calendários. Começando pelo Leapy Countdown da NYX. Portanto, hoje é dia 17. A caixinha está sobre ser muito aquilenta. Está um bocado isto. Uau! Ok. Saiu um batom vermelho. Neste género, assim, tipo, super cremoso. Assim. Lá está. Saiu vermelho. Não uso muito, muito, muito batom vermelho. Mas ele, assim, é super, super cremoso e dá para misturar com outros batons e chegar a outros tons. Logo, acho que foi para boa escolha e vem muito produto. Eu acho que isto vai demorar imenso a gastar. Passando para o calendário da The Body Shop. Portanto, hoje é dia 17, eu acho. Exatamente, 17. Ai, 17, 17, 17, 17. Ai. Está um bocadinho difícil de agarrar. Saiu um pincel que é para sobrancelhas e para pestanas. Portanto, eu acho que é pentear as sobrancelhas e as pestanas. Né? E é assim, é do mesmo género daquele que saiu de lábios. Portanto, pincel, acho que é uma bocadinha bem fixe, porque geralmente são caros. E ter saído aqui. Estou bem feliz e ainda venho com a proteçãozinha. Estou bem feliz. Estou bem feliz. Estou bem feliz. Ok pessoal, então eu cheguei a casa, agora vou-vos dizer que horas são, são 1h21, portanto, eu de manhã fui com a minha maior shopping, mas tipo cedinho, foi rápido até às 11h, mais ou menos, mas, já, consegui comprar tudo o que me faltava, eu acho, fui à corde fiel, fui à CIA, fui lá para refoar, era mais ou menos o que me faltava, a seguir o meu irmão, entretanto, fui ver o treino do meu irmão, eu filmei um bocadinho, não foi do treino dele, filmei lá o parque, só que eu filmei com o telemóvel, porque eu disse-vos que não ia levar a câmera, e mais, pronto, e agora cheguei a casa, a minha irmã vai tomar banho, e a seguir vamos ao Colombo, porque vamos almoçar, e vamos ver o filme, vamos ver o Coco, aquele da Disney, porque, é mais, porque também o Palmeira não vai conseguir ver, não é, porque ele ainda não consegue ler as legendas todas, tipo, eu consigo ler, mas não acompanho ainda muito bem o filme, então, tipo, não vale a pena estarmos a ver um filme que ele não vai conseguir perceber totalmente, e esses filmes eu gosto de ver até esses filmes em relação, portanto, é isso que eu vou fazer, hum, já, não posso mostrar-vos as prendas, obviamente, porque a minha mãe tem, há grande chance da minha mãe ver este vídeo, portanto, já, portanto, quando eu tiver saído de casa... Então, eu estou a sair agora de casa, para montá-lo lá atrás, Dani diz olá! Olá! Pronto, nós vamos agora para o Colombo, almoçar, e depois vamos ver o filme, eu acho que já vos disse qual era o filme que íamos ver, e vocês gostam bem que eu gravo na rua, só que às vezes, eu acho que é um bocado desinteressante, ou então, quer dizer, não é interessante, mas é um bocado estranho, mas eu agora, tenho tentado, gravar mais fora de casa, sendo que estamos de férias, e assim? Ai, hum, é isso, quando depois eu estiver a chegar ao Colombo, ou assim, eu falo com vocês, Dani, vem cá, Tens alguma coisa a dizer? Não, só que tenho gomas aqui para o Colombo, só que tens gomas, queres uma? Não, obrigada, mas pronto, até já, a minha mãe esquece-se de uma cena lá dentro, só para dizer, eu estou a beber mal de garganta, estou a ficar mesmo mal, e eu não estou mais constipada, é a minha garganta, que me está a doer, cada vez que tipo, engulou, assim, está mesmo, está mesmo mal. Eu disse que a última música do Cavinho foi o Ela Encaixa, até aquela que o Filipe Neto fez o reto. Ah, não, não, ela encaixa, deixa lá, deixa lá, se ela quer, então. E depois, já são duas e um, portanto, isso vai dar direitos ao tornarem, sabes? E um dia, ele partiu com a sua guitarra e nunca mais voltou. Pronto, já está. Agora é só rezar. Ok, cheguei agora mesmo a casa, estou aqui com o Dani, e nós temos algumas coisas que precisamos de embrulhar, portanto, vamos já meter tudo nos chacos e embrulhar, e não sei o que, é para ficar já despachado, e para meter debaixo da árvore já, portanto, é isso que eu vou fazer, e não vos posso mostrar, né, porque, se não, todos eles são as prendas. Ok, pessoal, então, como eu vos disse há pouco, eu já cheguei a casa, já consegui embrulhar tudo, já está, tipo, todas as prendas despachadas, já não tenho mais nada para comprar, não ser uma prenda para o meu tio, mas pronto. Ok, vocês não estão a perceber como é que está a situação da minha carteira por causa dos salões, não estão a perceber. Entretanto, como eu paguei muita coisa com o multibanco, eu preciso de pôr na minha agenda, que eu ponho tipo sempre tudo o que eu gasto pelo multibanco, para ter uma noção de quanto é que eu tenho, e assim, né, acho que é importante. Portanto, vou agora fazer isso, organizar aqui a minha vida financeira, oh my god, para que vocês perceberam, e já falo com vocês. Pessoas, sou novital neste momento, eu vou-me deitar porque eu já estava mal da garganta, e nós do Colombo fomos comprar uma cena, eu na altura tomei, mas já passou a hora, vou ter que tomar outra vez, porque está a piorar-me muito, entretanto, aliás, já tomei, agora estou, tomei um coisinho destes, estou a chupar um strep fan, estou mesmo muito mal, está super enxada, e está-me a doer imenso, já estou com febre, não sei, portanto, eu hoje não vou vlogar mais, não sei se está com conteúdo para um só vlog, ou se, ou se vou ter que juntar com o de amanhã, mas se acabar por aqui, se gostaram, deixem o vosso like, digam nos comentários o que acharam, se são novos aqui no canal, não se esqueçam de subscrever, um grande beijinho, e até amanhã.